Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, você sabia que a boa gestão ambiental em uma empresa pode ampliar os seus lucros? Organizações que implementam a gestão ambiental reduzem os desperdícios com insumos de produção e os gastos com multas por conta do descumprimento de leis ambientais. Além disso, cada vez mais os consumidores querem saber a origem daquilo que estão comprando. Dando mais preferência a produtos ambientalmente sustentáveis. Associar a marca da empresa à preservação ambiental é uma forma de obter preferência nos negócios. Atualize-se. Irmã Andréia Ferreira para Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.